Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, cenário novo, estou aqui no meu quarto e eu queria trazer um vídeo diferente pra vocês pra sair um pouco da rotina aqui dos vídeos de cabelos. Eu sei que vocês amam, eu também amo gravar pra vocês, mas eu queria sair um pouco da rotina, então eu postei vídeo de maquiagem, postei também vídeo cozinhando e vou postar alguns vídeos diferentes nesses dias aí pra gente sair um pouco da rotina. Apesar que eu estava sem inspiração do que trazer pra vocês de diferente, e aí eu não sabia o que trazer, preparei minha maquiagem, me arrumei e sentei no sofá e fiquei pensando o que eu ia fazer pra vocês e aí o Everton pegou e me viu e falou assim, amor, você tá tão linda, você já sabe o que vai gravar? Ai, fica passando pelinho na tela. Você já sabe o que vai gravar? Aí eu falei, não. Aí ele falou, ah, não acredito. Aí ele tentou me ajudar com algumas inspirações, algumas ideias, e aí eu tive essa ideia de gravar o tema desse vídeo pra vocês. Eu quis gravar um vídeo mais descontraído pra vocês mesmo, tá? Então a gente vai bater um papo aqui sobre algumas coisas. Bom, queria me abrir com vocês em relação ao quê? A quarentena, né? Gente, isso é um assunto que eu não queria trazer aqui pro canal, né? Relacionado não ao tema quarentena, mas ao que está acontecendo. É um assunto que eu não queria trazer, aliás, não quero, não vou trazer, porque envolve muita coisa, envolve política, né? A questão não é só ficar em casa, eu acho que isso daí é tranquilo. São outras questões que envolvem isso, né? A gente se preocupa com outras pessoas, a gente se preocupa com o país, são várias questões envolvidas, né? E teve um... Antes de começar, acho que o Maio todo dia, foi? Um pouco antes de começar, gente, eu achei que eu ia surtar por conta da internet. Facebook, principalmente, porque a gente acaba consumindo muito conteúdo no Facebook, alguns conteúdos que não são verdadeiros também, e você acaba absorvendo muita coisa também. E a mídia também, os telejornais acabam sobrecarregando a gente, né? Que tá dentro de casa com várias informações. E aí eu tava surtando já, eu achei que eu ia ficar doente até. Eu não tava conseguindo dormir, literalmente eu não estava dormindo. E aí teve... Minha irmã pegou o Covid-19, e graças a Deus ela tá curada. Ela ficou internada há 14 dias, e ela era do grupo de risco. E graças aos médicos, graças a Deus, né? A cloroquina que ela tomou, ela tá curada. Ela não precisou ficar no respirador, só no oxigênio mesmo, tomando as medicações necessárias, né? Pro tratamento. E graças a Deus descobriram esse tratamento aí, que tá salvando muitas vidas. Não vou falar sobre questões políticas, porque nem tem como discutir sobre política, principalmente aqui no YouTube. E eu não sou de trazer nenhum desses assuntos aqui pro meu canal. Eu quero um canal feliz, eu quero um canal que a gente fale sobre coisas boas. Bom, em meio a tudo isso que tava acontecendo, em meio a isso que aconteceu, né? Tudo isso que aconteceu, eu decidi fazer o maio todo dia, claro, com o incentivo de vocês. E é um meio de me ajudar a me distrair, porque é uma coisa que me distrai muito, que eu gosto. Até porque vocês comentam bastante, a gente conversa pelos comentários, né? E querendo ou não distrair vocês também, então, uma ajuda a outra. Bom, vamos ao tema do vídeo, né? Porque eu falei, falei, falei. Vamos lá. Eu vim trazer algumas dicas, tá? Algumas coisas que eu tô fazendo na quarentena, que tem me distraído muito, que tem me ajudado muito, pra poder não surtar. Essa é a real. Pra poder não ficar pensando em tudo que tá acontecendo. Porque tem muita coisa acontecendo. Bom, eu separei, acho que, 10 dicas aqui. 10 coisas, né? Que eu faço pra me distrair. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço, além de gravar vídeo pra vocês, né? É cuidar do meu cabelo. E, gente, eu tirei o momento, esse momento aí da quarentena, eu tô cuidando muito do meu cabelo. Eu já cuidava antes, mas agora eu tô cuidando o dobro. Então, como eu tô gravando bastante vídeos pra vocês sobre cabelo, eu tô cuidando muito mais dele. Então, eu acho que tirar um tempo pra você cuidar do seu cabelo, cuidar de você, é super válido. Vai te deixar com a autoestima lá em cima. E fora que vai te distrair um pouco, né? E seguido disso, de cuidar do cabelo, sempre quando eu tô no banheiro, cuidando do meu cabelo, cuidando da minha pele, fazendo meu spa, eu gosto de ouvir uma playlist. Então, é legal você montar uma playlist com as suas músicas preferidas e de preferência aquelas músicas bem animadas, tá? Nada de música triste. Eu gosto muito de ouvir músicas românticas. Eu tô numa vibe de músicas dos anos 80, gente, da época da minha mãe, que vocês não têm ideia. E eu tenho essa playlist. Se vocês quiserem, posso compartilhar com vocês. Mas o meu público, ele é bem dividido, né? Tem crianças também que me assistem e eu não sei se elas vão gostar muito. Mas, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês essa playlist dos anos 80, das minhas músicas favoritas. E aproveitar, né? Voltando, quando eu tô cuidando do meu cabelo, eu gosto de cantar e cantar e cantar muito. E é real esse negócio de que quem canta, essas malhas espanta, porque a gente fica bem distraído, bem feliz quando a gente canta, né? Músicas animadas, de preferência. Outra coisa que eu gosto de fazer... Vamos lá. Eu gosto de pintar minhas unhas. Gente, eu amo pintar as minhas unhas. Já tá saindo o meu esmalte, mas eu sempre invento uma pintura diferente. Que nem essa última vez, eu pintei de rosa. Ah, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu não vou mostrar de perto, porque tá muito horrorosa. Eu pintei de rosa, aí eu fiz o anelar de preto. E também fiz tipo uma inglesinha que fala, né? Tipo uma francesinha, só que acho que é inglesinha. Com a pontinha preta. Achei que ficou bem legal, mas já tá descascando, já tá saindo. Então uma coisa que eu gosto de fazer é pintar as minhas unhas. Fazer unhas diferentes, cores diferentes. Isso me distrai. Vamos lá. Gente, tô com uma listinha aqui que eu anotei pra vocês. Cuidar do cabelo, já falei. Montar uma playlist com as músicas que você gosta. E cantar, cantar, cantar. Gosto de pintar unha. Deixa eu ver. Gravar vídeos, eu coloquei aqui. Então é uma coisa que me distrai muito. Se você tem vontade de gravar vídeo, por favor, aproveite e comece a gravar nessa quarentena. E se você começou a gravar, comenta aqui embaixo pra mim ir lá assistir seus vídeos. Ah, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, gente. Esses dias, eu vou até contar pra vocês. Eu até chorei. Pareço louca, né? Se eu contar, vocês não vão acreditar. É pablini vida real mesmo, viu, gente? Bem vida real esse vídeo. Aqui dentro do condomínio eu tenho uma pista de caminhada, né? E eu sempre gosto de sair pra caminhar. E às vezes eu saio tipo 10h30, 11h da noite porque não tem ninguém. E fora o silêncio, né? Uma paz que vocês não têm ideia. E tem também bastante área verde. Inclusive, no fundo do meu condomínio tem uma horta. E tem acho que um riozinho no final. Mas é fechado, né? Não dá pra acessar. E, gente, de noite fica muito sapo. Muito, muito sapo. Vocês não têm ideia. E às vezes eu vou caminhar lá e eu ouço eles. É muito sapo mesmo. É até engraçado. E tem coruja aqui também. Tem bastante coruja. Tem... Quero, quero. Bastante sagui aqui também. Então, voltando. Pra mim não perdeu o foco. Aí eu fui treinar, né? Ou fui caminhar. E aí tem um cantinho escondidinho que eu faço meus exercícios, né? E aí, gente, tava a lua ali e eu fazendo meus exercícios. E aí, sabe quando você começa a se sentir viva? Porque a gente tá nessa quarentena aí dentro de casa. Às vezes se sente um pouco meio inútil, né? Desculpa a palavra, mas... E aí, nossa, bateu a emoção. Eu comecei a chorar fazendo os exercícios. Eu já tive que parar. Eu não contei isso pra ninguém. Tô contando pra vocês, tá? Tô fazendo um desabafo aqui hoje. Esse vídeo vai ficar longo. Por quê, né? Do... De eu ter ficado emocionada. Quando... Pra quem gosta mesmo de fazer exercícios físicos, né? Meu, você se sente muito viva. Muito viva mesmo. É... Quem gosta vai entender do que eu tô falando. E aí eu tava no meio da natureza, que aqui tem bastante verde, a lua me olhando e ouvindo músicas que eu gosto. Então eu me conecto bastante com Deus nessa hora. Converso bastante com Ele. E... E eu acabei ficando emocionada. Então essa é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Que é o exercício pra me sentir mais viva. Então tem me ajudado bastante. Bom, é... Outra coisa que eu gosto muito, inclusive eu posto no meu Instagram. Se você não me segue, vai tá aí na tela pra vocês. Eu sempre posto... Eu gosto de ler, né? Frases motivacionais. E eu tô postando todo dia. Acho que quase todos os dias lá no meu Instagram alguma frase motivacional. É... Eu gosto bastante de ler essas frases quando eu tô me sentindo pra baixo. Então eu sempre pesquiso alguns perfis do... Do Instagram que posta frases. Então eu gosto bastante de ler frases motivacionais e também postar pra vocês. Bom, outra coisa que eu gosto de fazer é assistir séries ou filmes. Agora no maio todo dia eu não tava conseguindo nem respirar. Não, respirar eu tava. Eu tava gravando muitos vídeos nos primeiros dias porque eu tava sem vídeo nenhum. Como eu falei pra vocês no vídeo de abertura, eu tava sem nenhum vídeo pra começar o maio todo dia porque é bom ter um estoque de vídeos, né? E aí eu tava, tipo, que nem louca gravando muitos vídeos e eu já tava ficando surtada, né? Aí o Everton falou assim Pablina, você tem que ter um tempinho pra você. Você fica só nas redes sociais, só fica no computador. Aí eu falei Mas eu não posso! Não tem como! Eu tenho que fazer os vídeos! Ai, o que que eu fiz? Na hora que ele falou isso Gente, eu tava com vários vídeos gravados já. Eu já tava, acho que, com sete vídeos gravados. Aí eu falei assim Meu, tô doida, né? Fechei o computador, fechei, desliguei o celular e fui assistir uma série, um filme com ele. E esse momento, assim, que eu tirei pra mim pra assistir um filme, uma série, já fez super bem pra mim. Inclusive, eu vou até indicar um filme pra vocês. Deixa eu procurar aqui o nome. Ele é brasileiro e ele é muito lindo, gente. Eu assisti duas vezes. Eu assisti uma vez sozinha e uma vez com o Everton. Porque eu achei que ele não queria assistir e no fim ele tinha colocado lá nos favoritos dele. E eu tinha assistido com a Giovana Lancelotti. Não sei se vocês já assistiram, mas tem no Netflix, tá? Chama Ricos de Amor. Eu vou ler a sinopse pra vocês, mas não vou dar spoiler, tá? Mas é muito lindo, assistem. Teto é filho de Teodoro, um empresário rico que é conhecido como o Rei do Tomate. O rapaz, que em breve herdará a fábrica do pai, se apaixona por Paula, uma jovem decidida que estuda para ser médica e não vê a hora de se tornar independente. Com medo da reação da garota, Teto mente sobre sua condição financeira e finge ter origem humilde. Porém, essa mentira o coloca em uma série de desentendimentos. Gente, esse filme é muito bom. Queria muito que vocês assistissem. Se você já assistiu, comenta aqui se você gostou ou não. Seguido de assistir um filme, tirar um tempo pra mim, tem uma coisa que eu gosto de fazer. Eu e o Everton, né? Às vezes dá vontade de a gente comer alguma coisa diferente. E aí eu até postei aqui no canal a receita, que é a pipoca doce. Então, ó, eu faço o meu baldinho de pipoca doce, pego o meu edredom, deito no sofá, ligo o meu Netflix, meu filme, e, ó, como a minha pipoquinha. E é um momento que eu tiro pra mim pra me distrair também. Gravando esse vídeo pra vocês, eu descobri que eu faço bastante coisa na quarentena. Mesmo estando dentro de casa, né? Porque aqui eu só tô falando as coisas boas que eu faço. Mas tem lavar louça, passar roupa, limpar a casa, lavar banheiro. Tem tudo isso que eu faço também. Então, até que eu tô sendo bem produtiva. A última coisa que eu separei aqui, que me distrai muito, que é muito legal, que é um momento muito legal. sempre quando eu vou lavar louça, ou fazer janta, fazer comida, eu ligo pra alguém da minha família. Eu faço chamada de vídeo, ou pra minha mãe, ou pra minhas irmãs, ou eu coloco elas todas na chamada de vídeo. Minha irmãs às vezes fazem isso também. Na verdade, foi a ideia da minha irmã fazer isso, né? E aí eu gostei da ideia. Então, sempre quando eu vou fazer janta, eu vou fazer um café, sei lá, eu vou lavar louça, aí eu ligo meu celular na chamada de vídeo, coloco em cima da pia, e falo com a minha mãe, com as minhas irmãs, e é bem legal, é um momento que eu fico bem distraída. Bom, gente, então eu vou finalizar esse vídeo. Não sei se vocês gostaram, mas eu queria mais essa proximidade com vocês, bater papo com vocês. Comenta aqui o que você quer ver aqui no canal. Comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, e quem sabe posso até fazer uma live, né, quando eu chegar em 60 mil inscritos. Estamos chegando em 60 mil, gente, já, já. Então, quem sabe eu posso fazer uma live com vocês com algum tema de vídeo, sei lá, algum tema que vocês queiram. Comenta aqui, tá bom? Que aí eu vou tentar fazer essa live pra vocês. E eu também tô querendo sortear, escolher algumas seguidoras pra mandar uns produtinhos de cabelo, quem sabe, não sei, se eu tô pensando, né? Então vamos lá, gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra gente bater aí os 60 mil inscritos. Dá bastante like pra me ajudar aqui na divulgação do canal e compartilha esse vídeo com as amigas, com a família, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!